Fala pessoal, estava aqui fazendo meus estudos de Price Action, olhando o gráfico, revendo ali algumas operações que eu tinha feito. Ia preparar um roteirinho para um vídeo, chamei minha namorada aqui para ela me ajudar aqui, ver se a explicação estava boa. E aí eu acabei explicando algumas coisas de Price Action para ela. Ela começou a perguntar e eu estava gravando e ficou bem interessante ali o fato de eu estar explicando para ela. Então, vou deixar para vocês aí uma amostra minha explicando um pouquinho de Price Action de uma maneira mais natural possível ali. Explicando para minha namorada que não entende nada sobre o mercado financeiro, nunca estudou sobre o assunto, a área dela é outra. Então, espero que vocês gostem. Valeu! Vou te mostrar aqui a operação que eu fiz hoje no dólar australiano contra o dólar. Então, par de moeda. Aqui a gente vê que ele estava subindo, estava tendência de alta. Eu sentei aqui no computador por alto de 8 horas, quando começa lá o morning call. O mercado brasileiro, que a gente começa a operar aqui no Brasil, abre aqui às 9 horas. E aí, 9 e meia, teve uma notícia aqui bem irrelevante que o mercado acabou deixando esse candle bem forte aqui, quase que voltando tudo no mesmo candle. Deixa eu perguntar. Por que que esse candle é grosso e depois ele fica só um pauzinho para cima? Um pauzinho para cima. Por que que ele fica assim, ué? É que funciona assim. Essa parte mais grossinha é o que a gente chama de corpo do candle. Vou representar aqui para você ver. Vou colocar assim. Como se fosse o corpo, né? Chama corpo do candle. E aí, você tem essa linha mais fina, que é chamada de pavio do candle. Corpo e pavio. Tem gente que chama de cauda, tem alguns outros nomes, mas não faz diferença. O candle, ele é formado ao longo de um período pré-determinado. No caso aqui, a gente está no gráfico de 5 minutos. Está escrito aqui em cima, 5M, 5 minutos. A gente tem outros tempos gráficos aqui. Esse tempo gráfico determina quanto tempo a gente vai contar para poder terminar um candle. Cada candle desse aqui demorou 5 minutos para se formar. E significa o seguinte, se o candle for branco, é porque o mercado subiu. Se o candle for preto, é porque o mercado caiu. E subiu quanto ou caiu quanto? Vamos dar zoom aqui no candle, que eu vou te mostrar. Aqui no início do corpo dele, na parte inferior, vou colocar bem grande aqui, que vai ficar melhor de ver. Aqui. Aqui na parte de baixo dele, como ele está branco, foi um candle de alta, foi onde abriu o preço. Isso aqui era o quê? Quatro da manhã, o preço estava aqui, nessa região. Nesse ponto exato, na verdade. E aí, ao longo dos 5 minutos, ele oscilou dessa mínima da sombra até a máxima da sombra. E quando finalizou os 5 minutos, ele finalizou aqui. Então, o corpo representa a abertura do candle, a parte final do corpo, o fechamento do candle, e os limites da sombra representam a máxima do candle e a mínima do candle, até onde o preço variou. Então, fechou um candle, começou um novo, ele variou aqui de baixo, até cá em cima, e fechou aqui. Começou um novo, variou daqui até aqui, fechou aqui. Entendi, deixa eu falar. O de queda aqui, mesma coisa. Abriu aqui, fechou aqui e oscilou isso tudo. Entendi, deixa eu falar. Então, ele entra nesse ponto no candle fechado ali. Entra como assim? Começou. Começou. Fechou um, começou ali. Então, ele pode variar para baixo, até ali. Ou seja, foi a mínima que em 5 minutos ele bateu e a máxima em 5 minutos que ele bateu. Exatamente. Só que aqui é onde que ele entrou. Entendi. Então, lá naquele candlezão. Naquele candle maior, que fez lá na frente, foi ali cerca de 9 da manhã. Nossa, então ele variou os aço. Deixa eu deixar aqui, ó. Comparando com os outros candles, ele é um candle muito grande. Por quê? O que aconteceu aqui? Saiu uma notícia. Na verdade, serão duas notícias relevantes no mercado americano. O que a gente está olhando aqui é uma relação de moeda com o dólar americano. Então, notícias do mercado americano tendem a influenciar mais essa moeda. Esse par de moeda, né? E aí, o que aconteceu? Saiu uma notícia relacionada à inflação e desemprego. Então, eram duas notícias. Inflação e desemprego. Isso faz com que o mercado acabe oscilando e tentando precificar essa notícia. Se teve aumento de desemprego, diminuição, se a inflação aumentou ou diminuiu. E aí, tanto traders no mercado quanto robôs começam a operar os ativos para reprecificar isso. E aqui, o que aconteceu? Ele subiu muito ao longo de 5 minutos. O tamanho aqui que valente a vários candles, talvez aqui 5, 10 candles, não sei. Desse aqui, por exemplo. Foi lá em cima e antes de passar 5 minutos, ele já caiu e fechou aqui. Subindo não tanto assim quanto ele poderia ter fechado, né? Lá em cima. Pausa para a segunda pergunta. Sim. Aí tá, a gente não viu o próximo candle. O que que isso me diz com esse paviozão? Então... O que que eu vou acontecer com esse paviozão agora? Para a tomada de decisão, a gente tem aqui sombra, porte superior. A gente pode medir o tamanho desse candle e verificar o tamanho de 50% dele. Vou colocar aqui uma ferramenta de Fibonacci. É basicamente uma ferramenta que eu posso usar para medir. Eu já peguei a Fibonacci. Quando você entra a metade dele. Não, é outra coisa. É. O... Eu vou traçar aqui. A ferramenta não importa o nome. Mas eu quero ver onde que tá a metade do candle. Metade do candle... Tá aqui. 50%. Ele teve uma variação aqui, que ele foi lá em cima, voltou e fechou com mais de 50% de sombra. Então, isso representa que o mercado, ele não teve convicção de alta. Apesar de ser um candle forte de alta, ele voltou quase que tudo. Então, não teve convicção. Isso é um candle de dúvida. Então, não dá pra eu tirar uma conclusão aqui que o mercado vai virar, nem nada. Mas eu posso... Eu posso... Criar uma hipótese de que ele não tá tão forte pra alta, depois dessa notícia. E se ele tivesse forte pra alta, era pra ele fechar próximo do topo, com pouca sombra superior. E aí, eu não vou tomar nenhuma decisão aqui, eu vou esperar mais. E aí, aqui eu esperei, fez um candle de baixa, e mais um candle de baixa. Qual a conclusão que eu consigo chegar aqui? O mercado, inicialmente, achou que pudesse ser uma notícia que fosse altista pra esse par de moeda, e não foi, foi baixista. Ele acabou perdendo a mínima do candle de notícia. Então, aqui, como ele já perdeu a mínima, ele fechou abaixo da mínima do candle da notícia, eu imagino que o mercado aqui, na verdade, pode mudar de tendência. Ele estava numa tendência altista, e aí, depois de ele ter tentado subir muito aqui, voltou a cair, eu começo a pensar, será que esse mercado não está revertendo? Ele não vai começar um ciclo de queda, depois dessa notícia? Aí, aqui, ele volta um pouco, volta mais um pouco, eu posso pegar, ajustar aqui o Fibo, dali do topo ao fundo, e aí, eu sei que o quê? 50% é uma região de briga. É uma região de que, imagina um cabo de guerra. Você tem como puxar pra um lado e puxar pro outro. Puxar pra compra e puxar pra venda. 50% é o meio termo. Se está abaixo de 50%, quem está ganhando são os vendidos. Se está acima de 50%, quem está ganhando são os comprados. Isso é Fibonacci. Esquece Fibonacci, por enquanto. Fibonacci é outra coisa. Isso aqui é um nível de retração. 50%. Metade. Isso aqui é metade do movimento. E aí, se volta aqui no 50%, e começa a ficar meio briga, ali, ou seja, o que que é briga? Quendo de sombra. Quendo que não vai fechar acima desse 50%, ou se fechar acima, vai deixar a sombra superior. E aí, eu vou imaginar que esse mercado não está com convicção de alta. E aí, vai confirmar a hipótese de reversão. Deixa eu clicar aqui. Não passou de 50%. Não passou de 50%. Então, o que que está acontecendo aqui? A minha hipótese de reversão para baixa pode estar se concretizando. Será que já vale a pena eu tentar arriscar uma venda aqui? Ou seja, se a briga está chegando nessa região, se eu vender nessa região para ele voltar aqui nesse fundo, será que é uma boa estratégia? Você vende ali para comprar lá embaixo? Eu vendo nessa região para recomprar aqui embaixo. Eu vou lucrar na queda do ativo. Porque eu já estou com a hipótese que ele vai reverter, ele está segurando aqui no 50%. Então, qual que seria a leitura? Se o mercado perde a mínima desse candle, eu entro vendido. O meu stop vai na máxima dele, e eu projeto isso aqui pelo menos uma vez para baixo. Então, eu posso usar aqui o Fibo também para medir isso. O stop seria na máxima, o alvo final na mínima, quer dizer, a entrada na mínima, e o alvo de projeção de uma vez seria aqui nessa região. Então, se eu arrisco 100 reais para ganhar 100, está bom, né? Se eu acertar mais da metade das vezes, está bom. Então, vamos ver o que o mercado fez aqui. Ele fez um candle ali um pouco mais neutro, não perdeu a mínima, mas eu ainda estou com as minhas mesmas referências aqui. Aí, ele veio, perdeu a mínima desse candle, e já atingiu ali a projeção de 1 para 1. Então, estaria saindo no lucro nesse trade. Se eu quiser alongar, e tentar ganhar duas vezes o que eu estou arriscando, eu também posso. Mas a probabilidade dele chegar aqui embaixo é menor. Só que se eu perder, vamos supor que eu estou arriscando 100 reais, eu estou arriscando 100 reais para ganhar 200. Só que a probabilidade de eu acertar é menor. Mas vamos ver se ele chega a fazer isso aqui nesse caso. Fez mais um candle ali de baixa, voltou um pouquinho, caiu mais, caiu, e a sombra ali acertou o 2 para 1. Se eu tivesse arriscado aqui para pegar o dobro, eu teria conseguido também. Então, isso aqui é uma operação, né, apostando nessa reversão da tendência. E aí, essa oportunidade aqui, eu acabei deixando passar hoje. Não foi esse trade que eu fiz, mas eu fiz uma análise parecida um pouco depois. O mercado veio aqui próximo da mínima, começou a corrigir, e aí, à medida que ele corrigiu, eu peguei uma ordem de venda e coloquei aqui. Falei, se perder essa mínima de novo, vou vendo e projeto o candle que eu entrar duas vezes para baixo. Então, fez mais um, peguei e trouxe minha ordem para cá. Foi mais um, trouxe minha ordem para cá. Fez mais um, aqui está melhor ainda, que já está chegando na região de 50, trouxe minha ordem para cá. Começou a cair, ou seja, eu entrei aqui. Projeto, isso aqui, duas vezes para baixo. Então, entrei na mínima desse candle aqui, depois que fez esse candle de baixo, coloquei minha saída dois para um. Seria aqui. só que, como eu já vi, opa, puxei aqui sem querer. Como eu já vi que aqui tinha uma região de mínima, eu até coloquei um pouquinho mais esticado para baixo, foi mais ou menos aqui. Tentei pegar um pouquinho mais que o dois para um. E era a região de sombras aqui, anteriores. E aí, eu só esperei. E aí, ele foi e cumpriu o meu alvo aqui e eu saí da operação com lucro, arrisquei um tanto ali e ganhei um pouco mais de duas vezes esse tanto. Entendeu? Uhum. Alguma dúvida? Pode começar do zero. No próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí da explicação do Price Action. E, se vocês quiserem um conteúdo completo sobre o assunto, estão abertas aí as vagas do Masterclass 2.0. Esse Masterclass vai ser dividido em duas partes. Na primeira parte, o Mário Pizzani vai fazer ali uma mentoria completa, falando sobre checklist, fazendo replay de mercado com o pessoal, procurando ali os principais erros do pessoal e tentando corrigir todos eles, tá? Depois, na segunda parte, eu vou estar fazendo ali um curso de Price Action totalmente baseado ali na metodologia do Albrooks, para ensinar para vocês ali desde uma leitura de contexto até a leitura ali barra a barra, candle a candle do mercado para vocês conseguirem estar atingindo aí a consistência no mercado, beleza? Então, se você tiver interesse em fazer o Masterclass, link aqui na descrição, é só clicar, confere lá o site, tem mais informações. Início das aulas no dia 21, sempre às 19 horas. Além disso, todo o conteúdo fica gravado, você pode assistir quando quiser, caso não consiga assistir ao vivo algum dia. E o conteúdo também não tem prazo para expiração, você pode assistir quando quiser, beleza? Clica no link, vai lá, confere, que vai ser bem bacana. Valeu! Tchau! 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 Tchau!